Que o banho de sangue comece. O que ele viu em você? Eu cuido disso. Você vai morrer aí mesmo, Darius. A festa começou! Me faça rir, bobo da corte, e talvez eu poupe a sua vida. Venha, Príncipe Jarvan. Dance conosco. Eu não levo muito jeito pra dança. Coisa de Lumescudo. Noxus vai pagar pelo que fez ao seu povo. Sim, Príncipe Demaciano. Faremos com que paguem. Eu tô de olho em você. Só um olho? Esses Lumescudos não aprendem. Quantas vidas inocentes foram tiradas por Noxus? Quantos morreram por Demacia? Por você? Você? Quem é realmente? Pra que estragar a surpresa? Ouvi falar de seus feitos, Bruxa Gélida. Você sabe o que fiz, mas não por quê, Príncipe. Darei meu sangue pelo meu povo. Como fariam por mim? Talvez assim você entenda o sacrifício de um soberano, Príncipe. Assassino à vista. Protejam-se, Demacianos. Não é atrás deles que eu vim, Jarvan. Nunca matei um Príncipe antes, que eu saiba. E nem vai matar. Eu sou mais do que pareço. Nosso povo vai te aceitar. Vou garantir isso. Sangue de dragão, coração de Demacia. Você me mostrou isso quando salvou minha vida. Demacianos, lutem por seu rei! Quanto, Jarvãs, eu preciso matar! Palavras criam líderes, mas ações fazem história. Esmagarei você com a coroa do seu ancestral. Lutarei por Demacia até a morte. É, e amanhã? Guardei um pouco pra você, Sivir. Um pouco de batalha. Eu não planejava lutar, mas aceito a oferta. Sivir, de um herdeiro para outro, eu gostaria de... Não quero, Papinho. Eu vim pela grana. Não sabia que você botava a mão na massa, Jarvã. Você tem muito o que aprender sobre mim. Vá embora, Ladra. Não tem nada pra você aqui. Duvido. Ouvi falar que sua cabeça vale bem. Essa lança deve valer uma fortuna boa. Se quer dizer que ela custará a sua vida, está certa. Pelas minhas mãos, Noxus se erguerá. E pelas minhas, Noxus cairá. Príncipe de Demacia, Imperador de Shurima. Uma aliança de areia e aço, Azir. Meus respeitos à sua família, Príncipe Jarvã. Saudações, Imperador de Shurima. Curve-se ou morra, Imperador. Sua inexperiência será sua ruína, Príncipezinho. Eu sou a Alvorada de Shurima. Então eu serei o Crepúsculo. Pena que seu orgulho impediu que se curvasse a meu pai. Quando ele se for, você se curvará a mim. Eu não começo a fazer, por que eu esqueçam. Eu sou a Alvorada de Shurima. Eu sei que eu vou esqueçam. Eu queria curvas e curva